Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece um outro, drink e rolê louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça tamo junto nem em canas, não é problema chama Tô colando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana E se sobrar uma amiga, pode me chamar Sempre que junta dois loucos, sabe o que eu sou?